Mas como é que isso está acontecendo, gente? Está acontecendo? Está, neste momento. Mas como? Eu não estou vendo isso. Bom, a gente não só vê aquilo que a gente quer, né? Basta pesquisar um pouquinho só que vocês vão conseguir achar conteúdo. Quem quiser depois pode me perguntar que eu indico em alguns lugares, tá? Mas como é que isso está acontecendo? Primeiro, com reencarnação de Espíritos elevados, vindo de outras dimensões. Esses Espíritos estão encarnando em corpos terrestres, mas o Espírito vem de um outro planeta. Ele vem de um outro planeta com uma vibração muito maior e com um perispírito também muito maior. E ele tem que se encaixar aqui nesse corpo grotesco que a gente tem. Então, eles não estão conseguindo fazer um encaixe perfeito. E aí, esses Espíritos encarnados aqui ficam com algumas dificuldades, justamente porque não conseguem ligar totalmente, né? E uma das dificuldades que eles têm é o autismo. O autismo pode ser uma característica, pode ser, de um Espírito evoluído que está vindo de uma outra dimensão para cá. Vem com problemas de visão, com problemas de audição e algumas coisas assim, né? Mas isso não quer dizer que todo autista é um ser de outra dimensão. Mas há essa possibilidade. Isso para quê? Por que eles estão vindo? Essas são as crianças cristal, que eu falei já anteriormente aqui. E que amanhã, às cinco da tarde, eu estarei lá no Fraternidade Luz, falando a respeito das crianças cristal e as crianças índigo. Essas são as crianças cristal. E o que eles vieram fazer aqui? Uma transformação moral da nossa sociedade. Uma transformação espiritual, porque eles já são espiritualizados. Eles não precisam ser levados para uma igreja, fazer catequese, fazer primeira comunhão, ou vir para uma casa espírita, entrar na evangelização. Eles já vêm com o nível de espiritualização mais elevado. Já vêm com o nível moral mais elevado. E eles vão nos dar as diretrizes desse planeta, né? Como o perispírito deles é um perispírito mais sutil, com uma vibração muito maior, esse perispírito vai obrigar o seu corpinho a se adaptar também. Assim como o perispírito vai se adaptar ao corpo, o corpo terá que se adaptar ao perispírito. Porque o perispírito é um molde, é a moldura que forma o nosso corpo. Então, dizem os espíritos que depois de umas duas ou três encarnações aqui na Terra, eles vão conseguir já ter esse salto. Pensa que coisa interessante, né? E a outra coisa também é que o nosso perispírito vai deixar de ser, vai ter aquela aura de dois ou três centímetros, como eu tenho, né? Ou com Chico Xavier, que tinha mais de dez metros de diâmetro, o perispírito dele, para a gente ter um perispírito com uma energia quântica gigantesca, com uma aura enorme. Isso aqui é que nós vamos nos transformar. Na nossa próxima encarnação, de todos aqui, quando todos nós formos e voltarmos, nós já teremos corpos melhores, que eles já estão preparando para nós. Então, quando nós nascermos novamente, nós vamos nascer em corpos melhores. Isso se a gente se elevar moralmente também para poder se encaixar. Senão, a gente vai achar um corpo que tenha sintonia com a gente em outros lugares, né? Senão, a gente vai achar um corpo que tenha sintonia com a gente em outros lugares. Senão, a gente vai achar um corpo que tenha sintonia com a gente em outros lugares. Obrigado.